É isso aí, cambada! Aqui quem tá falando é o Kiel-sensei. Tudo bem com vocês? Agora vamos dar continuidade à arte do Demoritor. Vou botar fundo, vou dar alguns efeitos, vai ficar super bacana. Pelo menos do meu ponto de vista, né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir desculpas a vocês em relação ao vídeo anterior. Fico um pouco sem jeito de falar, mas... Deu um erro no vídeo anterior, que o final não ficou bom, ficou... Como é que eu posso dizer? Ficou ruim. Deu um erro no editor de vídeo que eu tô usando e deu uma boa cortada no final. O vídeo ficou ruim em cerca de 13 minutos e na verdade era pra ter 15. Eu vou me empenhar ao máximo pra deixar esse vídeo bom bastante. pra compensar a falha do vídeo anterior. Nesse vídeo, não vou ter tutorial, vai ser apenas no SpeedArt. Eu apenas vou continuar a arte do Demoritor. Então, turma, fiquem atentos. E aí Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL